Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta E tudo tem sido um acumular de experiências que eu procuro para o serviço, não só da minha região e do meu país, mas depois também, obviamente, da União Europeia, que é um projeto em que eu acredito e que acho fundamental para também, no fundo, defendermos a nossa diversidade. Eu acho que só podemos vencer os desafios que temos pela frente atuando em conjunto, partilhando mais, havendo mais solidariedade, havendo uma outra coordenação, onde estou, dou o máximo. Quando estive a Presidente da Câmara Municipal, fiz um trabalho que me deu um prazer enorme. Agora, é um trabalho que fica limitado aos 50 mil habitantes do Conselho de Vila Verde. Eu aqui, quando cheguei aqui no primeiro mandato, estou no segundo, perguntei-me logo o que é que vais fazer agora? E deu-me um prazer enorme, por exemplo, ter proposto aquilo que hoje é um programa, na altura foi um projeto piloto, o teu primeiro é o emprego euros, para jovens até aos 35 anos, e percebi depressa que demorava mais tempo a decisão, mas depois atingíamos um universo de 500 milhões de cidadãos. Eu fui o negociador do orçamento para 2016, um orçamento em que, em autorizações, são 155 mil milhões de euros. E tive essa negociação toda com o Conselho, em que a última reunião, demorou 15 horas, e, portanto, éramos uma alegação de 28 deputados do Parlamento Europeu que eu sofiava, do outro lado, os 28 Estados-membros, e nessa reunião final conseguimos chegar a acordo, e aumentámos as verbas para a juventude, aumentámos as verbas para as pequenas e médias empresas, preocupámos e reforçámos tudo aquilo que tem a ver com o empreendedorismo, aliás, mais uma vez, um prazer, um gozo especial que me deu, um prazer enorme, eu ter assumido em campanha, queria defender os três E's, emprego, empresas e empreendedorismo, e assumi isso no meu território, assumi isso até no distrito de Braga, e depois aqui colocar como prioridade para toda a União Europeia esses três E's, emprego, empresas e empreendedorismo, e a Comissão Europeia colocar isso nos seus documentos, e efetivamente termos influenciados os programas para esse objetivo. Sou o coordenador do Partido Popular Europeu, que é o maior grupo político na Comissão dos Orçamentos, portanto sou o porta-voz do Partido Popular Europeu para as questões orçamentais, e as questões orçamentais são fundamentais para Portugal, e temos tido aqui uma intervenção, muitas vezes não visível, não só em ajudar, mas também outras vezes em que Portugal não seja prejudicado, como foi o caso das sanções, onde tive uma participação forte, para evitar que Portugal fosse sancionado. E é evidente que esta ação é importantíssima, Portugal tem feito esforços enormes, e os portugueses estão em muitos sítios deste planeta com grande sucesso, e nem sempre em Portugal têm o sucesso que às vezes têm fora, e temos, felizmente, portugueses de muito sucesso espalhados para os quatro cantos do mundo. Eu dedico muito tempo ao meu território, como eu dizia, aos distritos de Braga e Viana, e também de Vila Real e de Bragança. Aliás, eu tenho, por exemplo, um livro todos os anos, que eu ofereço, sobretudo às instituições, um livro para os distritos de Braga e Viana, um minho, outro para os distritos de Vila Real e Bragança, Trás-os-Montes, onde tem informação sobre os territórios, onde, no fundo, faço uma homenagem às forças do território, claro que eu não esqueço Portugal, e também por cor Portugal, mas dou uma atenção especial, é a questão da proximidade que eu referi, eu dou uma atenção especial ao norte de Portugal, e ainda mais especial aos distritos de Braga e Viana, Vila Real e Bragança. Nós, quando estamos fora, sentimos mais o país, e também o valorizamos mais, porque às vezes nem sempre valorizamos aquilo que temos, até é um problema da União Europeia. Nós, em Portugal, também não valorizamos o nosso sol, a nossa gastronomia, a simplicidade dos portugueses, também a genuidade, a força das tradições, e os equipamentos que temos. Nem sempre os valorizamos. Quando estamos fora, ficámos a perceber melhor que Portugal é um país verdadeiramente espetacular. Os portugueses são um povo que está sempre habituado a dar a volta. A palavra desenrascar-se é uma palavra que outros povos não percebem. Improvisamos bem. Em termos do ponto mais negativo, somos solidários, mas às vezes também temos inveja do que o outro está a conseguir, do sucesso do outro. Eu diria que, se calhar, às vezes a inveja em relação ao outro, mas que depois também passa depressa, porque se o outro... Ter inveja do outro, mas se o outro depois precisa de alguma coisa, também já estamos disponíveis para ajudar. Portanto, é este paradoxo aqui. Eu fui um dos fundadores de uma instituição na minha terra, que é o Centro Social Parquial de Mouro. Agora também, muito jovem, fundei uma associação, a Associação Juvenil de Mouro, onde logo no primeiro ano tivemos muitos jovens a trabalhar com um série de projetos que fizemos, e jovens que... Aquilo foi também um espaço de formação. A questão da solidariedade é uma questão essencial. Olha, eu tenho escrito vários livros para informar sobre as oportunidades dos fundos. O último, onde tenho vários co-autores, expertos nacionais que colaboraram comigo, é precisamente sobre a economia social em Portugal. Nesta caminhada da vida, não podemos deixar ninguém para trás. Por isso que sou um adepto do crescimento inclusivo. O crescimento inteligente, o crescimento sustentável, mas também o crescimento inclusivo. Não podemos pensar que o social, 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 sem a parte também económica, mas as questões sociais são essenciais e uma cultura também para esse o objetivo. Não desistam. Continuem a dar o vosso melhor. Deem também o vosso melhor em Portugal, porque às vezes os portugueses são melhores quando estão fora de Portugal, que é uma coisa incrível. Valorizem o país que nós temos. E os imigrantes valorizam. Eu acho que os imigrantes valorizam mais o país do que propriamente os portugueses que estão em Portugal. Agora, utilizei a palavra imigrantes quando neste mundo global e na União Europeia somos todos os cidadãos europeus. Agora, os portugueses que estão fora do país que nunca se esqueçam das suas origens, que nunca se esqueçam da nossa terra e que levem o nome de Portugal sempre para todos os sítios e também o exemplo de seriedade e de trabalho que nós temos. O português não deixa de amar o seu país e isso é importante que não se perca, mas também que se mantenha nas gerações seguintes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto